Com muita maestria, em cima dele a marcação do Rodriguinho, Matias, Vera, o Rojas, toca no Fábio Santos, a bola volta no Rojas, da direita Fagner, volta pro Rojas, vai cantando o jogo aqui atrás do Júri, um torcedor corintiano, cobrança do Matias, pé esquerdo, o Rojas, lá pela direita Fagner, já vai lá pra cobrança, o camisa 10, Matias Rojas, derrotas, o camisa 10, Matias Rojas, Fagner passa pela direita, o Rojas não jogou no Fagner, prendeu, segurou demais, caminhando pra 10 minutos do segundo tempo aqui na Nelquímica Arena, Corinthians aqui 5 vitórias, 7 empates e 1 derrota, Não foi legal, já já vem o Sardinho, Fagner trabalha com o Matias Rojas, Rojas pra cobrança, pé esquerdo dele, chega pra cobrança, tem o camisa 6, Fábio Santos que veio no intervalo, Rojas, lançamento na área pro grana do Fausto, aí o Matias Rojas, em cima dele a marcação do Alê, mora na área, Juliano, Rojas, ninguém gritou, o famoso ladrão, foi falta, Dudu, dá pra falar, o bando não vou passar, vou passar pro Fábio Santos, aí o Matias Rojas, ao lado ali, cobrança do Matias Rojas, pé esquerdo dele, bola viajando, tomar virada, é o tipo que não consegue sustentar o resultado, e tem cobrança de falta, Corinthians, pra cobrança vem o Rojas, pé esquerdo dele, bola viajando, vai lá em cima, Juri, Rojas, Juri, Juri trabalha um pouquinho mais atrás, vem o Matias Rojas, bate pro gol, a gente já falou sem muitas ideias da Lá, Serginho, vem por dentro o Brindon, não consegue ficar com ela, volta no Avelar, Fagner chega, o Wesley, Matias Rojas, pé esquerdo, bateu de longo, a evolução pro Gil, Gil, Matias Rojas, a frente, trabalha com o Felipe, volta pro Rojas, pé esquerdo, bateu pro gol, lança, vem Matias Rojas, pé esquerdo, bola viajando na área, toca de capé, São Paulista, a bola sobra, a chance do Rojas, pé esquerdo, travado, vem Fábio Santos, tá valendo tudo, a semana inteira, fiquei esperando, pra se ver Corinthians, pra se ver jogando, quando a gente ama, não é desforço, pra se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar, não é desforço,